Hoje o podcast Agrotalk da Climatempo é com a nossa convidada Marielle Biff, consultora em sucessão familiar e hoje a gente vai falar um pouco sobre a gestão do negócio familiar nas empresas, como é feito essa sucessão hoje no país. Olá Marielle, tudo bem? Oi Angela, tudo bem? Oi gente, um pouco para quem está te ouvindo no podcast do Agrotalk da Climatempo, conta um pouco para a gente sobre a sua carreira, o que você faz hoje no mercado brasileiro do agronegócio. Perfeito, bom, eu sou filha e neta de produtores rurais do interior do Paraná, a família do meu pai teve um processo de sucessão que não teve sucesso, eu sempre brinco contando essa história para as pessoas boas porque eu falo que a casa de ferreiros pede pau, apesar de eu ter começado a trabalhar com sucessão bem depois, né? Mas meu pai depois foi tocar outros negócios, alguns tios ainda continuam nas atividades agrícolas. Então cresci nesse meio, me formei em administração em agronegócios e depois fiz especialização em gestão empresarial, produção integrada agropecuária, fiz um MBA em agronegócio no Exalc e estou fazendo um mestrado em direção estratégica de empresas familiares em Porto Rico, justamente para entender toda essa dinâmica das empresas familiares, para conseguir melhorar a oferta dos serviços na consultoria. Fui gerente do Cicred seis anos da carteira rural e em 2011, depois de um ano mais ou menos pensando, eu pedi desligamento do Cicred, eu dava aula em duas faculdades e resolvi trabalhar com consultoria com produtor rural. Então de lá para cá, de 2011 para cá, eu trabalho só com produtores rurais e empresas do agro, atendo a parte de consultoria em sucessão, desde a estruturação administrativa, gestão de conflitos, organização dos protocolos, conselhos, comitês, a gente tem uma equipe multidisciplinar, multifuncional aí, a turma do jurídico, a turma dos fundos de investimento, então se a gente vai fazer a constituição de uma holding, tem o suporte do pessoal que é parceiro nosso de negócio, tem suporte do pessoal dos fundos de investimento também, que é uma das modalidades para a gente fazer organização patrimonial. Então a gente trabalha sempre em conjunto com contadores, advogados e demais profissionais da área para que a gente possa afetar de fato um serviço completo mesmo para esse mercado agro aí que é tão forte, tão grande e que cresce cada vez mais. Exatamente, Mariela, hoje o mercado do agronegócio brasileiro está em expansão, todos os anos a gente observa aí o crescimento do agro no país e a gente se preocupa também com essa transição da gestão do negócio familiar, a gente começa a observar que os grandes produtores estão fazendo essa gestão, passando o bastão para o filho ou para algum parente mais próximo, porque as pessoas também, além de estarem se preparando para essa sucessão familiar, às vezes ela pega desprevenida com a morte de algum familiar. O que é de fato hoje essa sucessão familiar? Ela realmente é essa transição de gestão, de negócio de um herdeiro para o sucessor? Há diferença entre herdeiro e sucessor também? Certo, sim, existe diferença. Quando a gente fala em herdeiro, a gente se refere a quem vai herdar o patrimônio, então o herdeiro ele tem relação com o patrimônio, com a sociedade do negócio e o sucessor é quem vai continuar a gestão. Há muita confusão, às vezes, nesse aspecto, porque muitas famílias, principalmente as mais tradicionais, elas acham que o herdeiro obrigatoriamente tem que ser o sucessor, ou os herdeiros têm que ser os sucessores. E a gente vê hoje no mercado, não só no agro, mas principalmente nas empresas familiares, nós temos 90% dos empreendimentos são empresas familiares no Brasil, então assim, para a gente ter uma ideia de toda essa dinâmica. Em muitos casos, você traz um profissional de fora, um profissional do mercado, um CEO, para fazer, para assumir essa gestão. Então, não necessariamente tem que ser alguém da família. A gente sempre explica que, assim, a sucessão familiar é a continuidade da gestão, né? A gente vai continuar o negócio da família. Obviamente que, por uma questão de confiança, o pai vai querer colocar, o pai, a mãe, o tio, alguém da família, querer colocar alguém próximo e alguém que ele já conhece a índole, o caráter, enfim, para tocar os negócios, até por uma questão também financeira. Mas não necessariamente sempre terá que ser alguém da família. A gente tem, chama de três círculos da sucessão, trinômio da sucessão, São três esferas diferentes para a gente olhar e entender sistemicamente como é que funciona os papéis de cada um dentro de uma propriedade familiar, por exemplo, ou de uma empresa familiar. Então, nós temos a propriedade, que daí entrariam os herdeiros, que são os sócios, fazem parte da sociedade. Nós temos a família, que são os membros da família e nós temos a gestão. Nem sempre essas três esferas estão interligadas. Eu posso ter alguém que tenha só o patrimônio, mas não seja da família e não faça parte da gestão. Posso ter alguém que faz a gestão e que tenha patrimônio, que seja sócio do negócio ou que faz a gestão e seja membro da família. Então, a gente tem aí várias dinâmicas dentro dessas esferas. E tem aquela pessoa que eu até brinco, assim, como o pessoal fala, essa vai direto para o céu, que é a que está com a propriedade, a gestão e a família. A gente brinca porque é uma pressão muito grande quem está nesse meio, com essa conexão das três esferas. Por quê? Porque a pessoa recebe pressão familiar por conta do negócio e por conta até da questão emocional das famílias mesmo, que às vezes é muito difícil separar. Recebe pressão da sociedade para manter o negócio, para expandir, para crescer, para preservação do patrimônio, apresentação de resultados. E a gestão também ali apagando fogo o tempo todo, cuidando do negócio de uma maneira bem mais complexa. Então, quem exerce essas três atividades simultaneamente tem uma pressão muito grande. E nas propriedades rurais, na maioria dos casos, geralmente acontece esse tipo de situação. Mas, falando a grosso modo, se a gente pensar em sucessão familiar, eu estou pensando em continuar o negócio, em continuar o legado, perpetuar o negócio, como a gente fala, passando de uma geração para outra. E quando que já se pode pensar, começar a pensar num planejamento de sucessão familiar hoje no país? Olha só, Angela, essa é uma questão muito discutida nas famílias, porque algumas até questionam que o pai não quer falar a respeito do assunto, que a família nunca sentou para conversar sobre isso, porque sucessão parece que você está querendo tirar alguém de cena, ou que a gente só pensa nisso quando alguém for morrer ou estiver doente. E é o contrário. A gente sempre orienta que quanto antes começar, melhor. Por quê? Porque o processo de sucessão, ele é gradativo. Eu não tenho como pegar um sucessor e preparar ele em um ano, em seis meses, e falar, não, agora você pode tocar o negócio sozinho. Não tem. Então, assim, como é que a gente prepara? Como é que a gente coloca alguém para participar da gestão, para que depois possa continuá-la? É gradativamente, né? Até porque, assim, se a gente pensar nos negócios agrícolas, os negócios de agronegócio em si, movimentam valores muito grandes, né? Então, uma decisão errada que você toma dentro desse contexto, compromete muito a saúde financeira do seu negócio. Então, a gente orienta a começar a conversar, a começar a fazer com que o filho participe, o sobrinho, ou alguém que seja da vontade do titular. E também analisar se o sucessor tem vontade de participar dessa gestão, se ele quer fazer parte, se ele quer continuar o negócio. Porque existem vários fatores. Existem famílias que os filhos não querem trabalhar no negócio da família. Então, a gente fala muito a questão de pertencer ao negócio, né? De se sentir parte do negócio de fato, de entender o valor, não só o valor econômico, mas o valor social. E entender esse valor do negócio. E entender como é que foi construído, por que que os pais trabalham no negócio, o esforço investido nisso. Então, assim, isso ajuda a motivar para a continuação do negócio. Partindo do princípio que a gente já tem um sucessor, não necessariamente um herdeiro, já fazendo a transição para essa gestão, ele encontra problemas ainda, assim, fatores culturais, emocionais, e até de recursos financeiros dentro dessa gestão, passando esse bastão nessa transferência? Sim, muitos. Assim, ó, só para a gente entender um pouquinho sobre a evolução da sucessão familiar, se a gente pegar há 20, 30 anos atrás aí, como é que era feita a sucessão familiar em propriedades rurais? Na verdade, não existia preparo, né? O filho trabalhava com o pai, geralmente o filho homem, ele trabalhava com o pai dentro da propriedade, e quando o pai falecia ou adoecia, ele assumiu os negócios. Mas até dado momento, ele era muito mais executor, né? Ele subia no trator, ele ia fazer as atividades braçais, que hoje a gente tem a tecnologia aí dentro da porteira, que substituiu muita coisa. É, se tira a mão na massa, né? Exatamente. Então, assim, mas ele não era preparado para pensar estrategicamente, né? Ele não estava preparado para a tomada de decisão. Ele só obedece a ordem. Então, o pai falecia, às vezes, ele nunca tinha ido no banco, ele não sabia como é que financiava uma máquina. Então, a gente tem uma evolução desse processo, porém, hoje em dia, mesmo com tecnologia, mesmo com, eu falo que alguns paradigmas já quebrados, a gente ainda tem bastante dificuldade nessas questões culturais, por conta desse tradicionalismo mesmo, por conta da resistência do titular em passagem, então, existem fatores emocionais que interferem muito essa transição com qualidade, que é a questão de, o medo de perder o poder, a utilidade, a questão do próprio legado mesmo, que foi construído. em alguns momentos, eu vejo muitas famílias questionando, a gente senta para conversar e senta individualmente, depois senta em conjunto com a família para conversar e para entender quais são as dores e quais são as demandas de cada família. E é engraçado, porque em muitos momentos, o pai não aceita que o filho muito mais novo já tenha conhecimento que ele naquela idade não tinha. Então, assim, ainda existe essa resistência, de falar, não, ele não está pronto, ele não está preparado, e ficar ali enterrando, às vezes, a participação, bloqueando a participação dele por conta dessa questão de confiança. Existe, claro, uma questão de experiência que o tempo traz para cada um no nosso amadurecimento profissional. Então, quando a gente pensa na propriedade rural, eu estou pensando num titular que está fazendo a gestão, que já tem experiência em crise, em momentos difíceis, uma quebra de safra, uma oscilação de mercado, então ele já sabe como lidar, e talvez eu tenha um sucessor que esteja chegando agora com um monte de ideias para inovar, para mudar as formas de trabalho, mas que não tenha toda essa bagagem de experiência para tomada de decisão. Então, isso também é um entrave. E aí, a gente tem questão financeira também, da gestão não ser compartilhada de uma totalidade, porque o pai tem medo que o patrimônio seja desfeito numa tomada de decisão errada, ou que a pessoa, o filho ou quem vai assumir não tenha capacidade para fazer administração. Então, a gente tem vários fatores aí que ainda interferem na transferência da gestão. principalmente o titular aceitar que a gestão futura, que a próxima gestão da próxima geração não vai ser igual a dele. A questão também, ela se torna um pouco mais assim que a gente observa. Então, no Brasil, a dificuldade do gestor, do pai hoje, fazer essa transferência por não confiar tanto ainda nessa identidade do herdeiro. E também temos o lado do herdeiro dele adquirir mais conhecimento para assumir uma gestão do negócio. O conhecimento, às vezes, ele até tem, teoricamente, até mais que o pai, em alguns momentos. Mas dá fora, faz intercâmbio, vai participar desses eventos de tecnologia, enfim, mas ele não tem experiência. Então, em alguns momentos, ele não, principalmente se ele não participou no crescimento das atividades da propriedade. Às vezes, ele morava na cidade, foi estudar fora e agora está voltando para assumir os negócios. Então, assim, a gente tem uma questão, talvez, muito mais de fazer essa conexão da teoria com a prática para que, de fato, ele consiga entender todo o processo, como é que funciona, do que só a questão da identidade. Porque, às vezes, ele consegue fazer uma boa gestão, ele consegue interpretar um relatório, ele consegue alimentar um sistema de gestão, por exemplo, mas, às vezes, ele não entende que alguma coisa lá na ponta interfere no resultado dele de comercialização, por exemplo. A gente fala muito dessa questão de identidade pessoal e do negócio, mas, não só no sucessor, principalmente no gestor. Muitas vezes, em empresas familiares, essa identidade, ela é confundida. Por quê? Na tomada de decisão, às vezes, tem uma questão emocional junto. Então, tem um peso muito forte, uma carga emocional muito grande em determinadas decisões, principalmente nas que envolvem a família. Então, às vezes, se mistura um pouco esse papel, de você pensar com a cabeça de dono e de você pensar como gestor do negócio. É um pouco diferente, né? E aí, a gente sempre reforça a preocupação e a instrução de se separar dos ambientes, porque a gente tem muito comum ainda resolver os problemas da empresa na mesa de jantar, no almoço da família e resolver os assuntos familiares no escritório. Então, fazer essa separação. Às vezes, não é possível... Um exemplo disso também, dessa diferença entre essa identidade pessoal do gestor e do negócio, é, dentro do negócio familiar, ter parentes trabalhando junto com você dentro do negócio e você conseguir dar uma ordem para um parente e ele executar isso sem levar isso para o lado pessoal também, quando ele não concorda com alguma decisão do gestor, não é mesmo? Perfeito. Assim, ó, toda contratação, a Sarita até fala uma coisa muito, muito pertinente, que ela diz assim, não contrate que você não pode demitir. Então, a gente tem que tomar cuidado para quem traz para dentro da empresa, a família ajuda ou atrapalha os negócios? Depende, às vezes ajuda muito, né? Só que a gente tem que entender que as pessoas que estão envolvidas no negócio, elas têm que estar maduras e essa questão, a comunicação dentro da empresa tem que ser de uma maneira muito clara e muito profissional. Porque se você, talvez, em algum momento, favorecer um colaborador pequeno da tua família ou alguma coisa, você desmotiva todos os outros colaboradores que estão fazendo um bom trabalho, por exemplo. Então, você tem que ter muito profissionalismo, você tem que ter muito cuidado nessa questão, cada um tem que se reconhecer no seu papel profissional, dentro do negócio, e fora do negócio é família. Porque se a gente começa a misturar muito essas questões, a tendência de não dar certo é muito grande. Marielle, quais são hoje os fatores que dificultam a transferência dessa gestão? Dá para alincar os três principais fatores? Dá, sim. A gente tem uma questão muito, no campo principalmente, ainda muito insistente, digamos assim, que é a questão de transformação do produtor rural e empresário. Às vezes, ele não pensa com cabeça de dono como empresa, ele enxerga a propriedade como se fosse ainda há 20, 30 anos atrás, aquele negócio que ele anotava tudo num caderninho. Então, ele tem que sair desse meio de execução e partir para o pensamento estratégico, acompanhar o mercado, não que ele não faça, mas ainda falta muito profissionalismo. isso é um fator que dificulta muito a transferência da gestão. Eu digo uma outra questão também. A gente, às vezes, se preocupa tanto em formalizar algumas coisas, alguns aspectos, por questões tributárias, por exemplo, uma holding ou fazer alguma outra coisa e esquece de organizar a gestão. Então, a gestão, ela precisa estar organizada. Eu costumo brincar que a gente fala assim, eu não recebo visita na minha casa se minha casa estiver bagunçada. É a mesma coisa em empresa. Para você receber qualquer outra coisa, qualquer outra ferramenta para melhoria, tem que estar tudo organizado. Então, a gestão é o principal ponto que talvez ainda dificulte muito essa questão da transferência da gestão. Não é o único, existem essas questões de confiança, essa questão do tradicionalismo que ainda é muito forte, impera principalmente em algumas regiões do país. A questão para a mulher também, às vezes, é um pouco mais difícil por questão de machismo, desse olhar do campo ainda ser um pouco masculino, apesar de ter mudado muito, mas a questão da gestão para mim é a que mais pesa, porque não existe continuidade da gestão se não existir gestão. Então, ela tem que ser eficiente para poder ser continuada. Você comentou sobre holding. A holding patrimonial, ela é uma saída hoje para o negócio familiar? Olha só, a holding patrimonial, ela virou uma febre. Então, a gente tem um monte de gente comercializando como se fosse um produto que servisse para todo mundo. Eu digo assim, Angela, ela é sim uma ferramenta, ela ajuda principalmente se você integralizar o patrimônio na holding e continuar movimentando pessoa física, por exemplo, fazendo as movimentações do negócio, mas ela não é a única e não é ideal para todos. Então, a gente tem que, primeiro, organizar a gestão, depois entender que o planejamento sucessório ele é individual. Às vezes, a gente quer formalizar demais e ingessa o negócio, quero colocar, ah, eu quero fazer, constituir uma empresa, eu quero deixar tudo na empresa e tal. Às vezes, tributariamente, tem vantagem de um lado, mas não tem vantagem em outras coisas. Então, em alguns momentos, a gente vê protocolos aí que amarram tanto o negócio que ninguém consegue emitir um cheque se não tiver assinatura de todo mundo. então, assim, depende o que você vai fazer. A holding sim é uma alternativa, não é a única, a gente tem várias outras formas de estruturar o patrimônio, de organizar o patrimônio em vida. O importante é pensar que quanto antes começar a pensar no planejamento sucessório, antes de acontecer alguma coisa, a gente já vai ter tudo encaminhado e tudo organizado para que daí, de fato, seja feita uma transferência com qualidade. Mariela, e quando a gente entra pelo Brasil afora, a gente visita algumas fazendas, a gente observa que muitas das famílias, quiçá todas as famílias, elas procuram manter relações e as atividades empresariais delas com as marcas com base nos valores que ela tem já, que vem carregando do avô, da avó, eles têm princípios, eles têm missões, o avô passou dessa forma. Hoje, como que está se dando essa governança familiar pelo Brasil nas consultorias que você dá e que você está enxergando? Quando a gente transforma, de fato, a propriedade numa empresa, alguns desses relacionamentos que a gente fala que são essa fidelização do titular, do patriarca, do fundador, eles se dissolvem em alguns momentos porque, hoje em dia, o que a gente tem que analisar? O conjunto todo, não é mais só reciprocidade. Por exemplo, vamos pegar uma empresa de distribuição de defensivos agrícolas. Antigamente, você tinha duas ou três e aí, você pega o patriarca, titular lá da época e ele fala assim, a gente teve um momento muito difícil, foi o único lugar que vendeu para nós para a gente continuar plantando, por exemplo. Hoje em dia, você não vê mais isso, você tem muita concorrência já nesse mercado e você tem outras alternativas. Então, se você se organizar de maneira a não depender de ninguém, de ser uma moeda de troca, você consegue fazer aí um orçamento, às vezes, reduzir um orçamento de uma maneira muito significativa, pesquisando em outros lugares, fechando pacote ou não, ou comprando separado dependendo da situação e dependendo do tamanho da área também. Então, esse pessoal que está entrando agora, os sucessores, esse pessoal mais novo, eles são muito atentos a essas questões financeiras, de fato, de redução de custos de uma maneira inteligente, porque às vezes a gente pensa que reduzir custos, vou demitir um colaborador aqui, mas às vezes ele é muito mais útil para mim e eu tenho outras coisas que eu posso enxugar e que vão me trazer um retorno. Então, por isso que eu sempre falo, a análise de tudo tem que ser muito individual, porque não tem uma gestão igual a outra em família nenhuma. Então, entender o modelo de gestão de cada família, entender o que é que você pode mexer, o que é que você pode melhorar, aí sim você implanta ferramenta, você implanta governança para a melhoria dos processos, da atividade, para otimizar recursos, para otimizar tempo, mas você tem que entender a particularidade de cada gestão. Eu vou falar um pouco agora sobre essa perspectiva das mulheres dentro do negócio. A gente vem reparando o aumento da participação da mulher no mercado do agronegócio brasileiro e a gente também repara que muitas mulheres estão fazendo a sucessão familiar dentro do negócio. Isso está aumentando. Muitas mulheres até assumindo o negócio pela dor, pela perda do familiar. Como que você vem observando hoje os desafios enfrentados por essa mulher hoje na sucessão das propriedades rurais pelo país? Certo. Hoje já está em uma situação bem melhor. A gente teve mulheres aí que foram pioneiras que desbravaram esse universo que era novo para elas como você mesmo se referiu por uma tragédia ou por uma questão difícil de não substituição de não ter outra pessoa para desempenhar o papel e para que o negócio fosse continuado elas tiveram que tomar frente mas hoje a mulher ela já está em uma posição de mercado no mercado agro de maior valorização. Ainda falta muito para a gente chegar nisso sim chegar no patamar de igualdade de oportunidade mas a mulher ela tem muito mais acesso hoje e eu acho que uma característica da mulher ela é muito curiosa e ela é muito ágil e ela tem muita humildade então ela não se aperta quando ela precisa pedir ajuda para tomar uma decisão e ela é muito curiosa ela gosta de participar dos eventos ela gosta de buscar conhecimento então isso facilita muito a gestão nas propriedades além do que a gente tem uma habilidade bem maior que os homens na parte da sensibilidade da empatia que também favorece a gestão principalmente gestão de pessoas mas eu sempre gosto de deixar bem claro que se houver oportunidade de fazer uma gestão compartilhada eu acho que somada as habilidades de homens e mulheres a gente tem uma gestão muito mais forte lógico que em alguns casos a gente não consegue mas todo mundo tem habilidade sim que favorece a gestão do negócio questão de participação de números a gente ainda tem aquela pesquisa da BAG em que diz que o percentual de mulheres que participam líderes que participam da gestão dos negócios cresceu de 10 para 31% mas a gente vê que na verdade nós temos dois extremos eu acho que esse dado ele já é bem maior porque algumas mulheres não se consideram fazer parte da gestão mas estão o tempo todo ajudando os maridos ajudando os pais eu falo assim a gestão não é só você ir lá e assinar o cheque fazer a transferência a gestão é você ir na cidade buscar uma peça é você fazer um orçamento é você atender um representante é você contratar um colaborador então assim às vezes elas não se sentem parte da gestão porque não estão na totalidade da gestão mas quando da mesma maneira que você está fazendo alguma coisa para a propriedade para o negócio até para economizar tempo por exemplo do esposo que está lá na lavoura ou que está fazendo alguma outra coisa você está sim participando da gestão então eu acho que algumas ainda são muito tímidas e ainda não tem essa voz para falar não eu participo também eu também faço então esse índice aí talvez seja bem maior já né e a questão também daquelas que ainda não tem espaço em alguns casos em algumas famílias é que o pai é totalmente tradicional o esposo é totalmente tradicional e não quer a mulher trabalhando não quer que a mulher estude ainda tem a gente não adianta falar ah não está certo mulher cria o força tem um monte de grupo de mulher hoje em dia não mas a gente ainda a gente ainda se depara com esses extremos assim e é cruel porque eu acho que a mulher ela tem muito potencial também eu acho que como qualquer pessoa que queira fazer parte de um negócio né sim é um estilo diferente de liderança né na gestão do agro Exatamente a mulher ela tem ela tem um olhar muito mais sistêmico o homem ele é bem pontual assim e ele acaba planejando menos que a mulher ele é menos de organização a mulher ela organiza ela planeja o homem não ele fala não isso aqui vou fazer assim eu sempre fiz e tal então ele acaba às vezes não colocando no papel ele acaba não vendo onde é que errou o que pode ser corrigido num processo ele vai fazer uma contratação uma contratação é uma contratação comum assim ele contrata um operador de máquinas que trabalhou com outra pessoa a mulher não ela liga ela pede referência ela faz um desenho do perfil o que que ela espera então assim a mulher ela tem essa habilidade de organizar melhor o negócio então eu acho que só tem a somar pra toda e qualquer gestão a mulher ela divide no planejamento da organização no planejamento do operacional no planejamento financeiro em todos né exatamente ela o Marielle pra gente finalizar esse podcast eu queria que você contasse então pra gente resumindo um pouco aí sobre essa sucessão familiar no Brasil hoje a gestão então é o grande é o grande desafio pra toda essa transição hoje que a gente vai observar no país não só hoje mas no futuro próximo né exato além dessas questões culturais como eu expliquei já de tradicionalismo a gente tem a questão de organizar estruturar a gestão de uma maneira de uma maneira que de fato seja transferida com qualidade então qual é a maior preocupação você imagina alguém chegar pra tocar um negócio se ele não tiver tudo muito claro o que é feito tá tudo na cabeça do pai não tá nem no sistema nem no caderno nem nada se esse pai morre de um dia pro outro como é que o filho vai saber tudo que ele fazia como ele fazia qual era a maneira que ele conduzia isso então assim essa questão de formalizar é muito importante e eu sempre falo assim que a gente olhando a nossa propriedade como um negócio olhando a propriedade como um negócio eu pergunto sempre pros pais pros titulares os gestores qual é o legado que eles querem deixar pra ser continuado porque às vezes a gente fica muito focado nessa questão financeira e esquece também que aquilo foi construído tem toda uma história tem um envolto emocional o avô passou pro pai que vai passar pro filho então assim qual é o valor que a gente entrega como família e como empresa pra sociedade pras próximas gerações pra gente pensar muito nessa questão do propósito do negócio também por que é que eu tenho essa fazenda por que é que eu tenho essa propriedade eu gosto de trabalhar aqui eu tenho amor pelo que eu faço ou eu tô aqui pelo dinheiro que ela me traz por exemplo nos fechamentos então a gente tem que pensar muito nisso também porque às vezes a gente quer fazer com que a outra pessoa goste do negócio da gente mas nem a gente às vezes passa todo esse amor pelo negócio e pela gestão em si então eu acho que vale muito pensar nisso também é uma dica que eu deixo da gente pensar muito nessa questão do que você quer que seja continuado será que seus colaboradores eles gostam de fazer parte do seu negócio eles gostam de estar com você eles se sentem pertencidos eles encontraram um propósito também então a gente pensar também um pouco além desse financeiro só exato porque esses novos gestores do futuro eles são os agricultores que vão alimentar o mundo no futuro próximo e o Brasil ainda tem muito campo a ser desbravado não é mesmo? Exatamente além dessa da demanda por alimentos que a gente tem muito grande nos próximos anos existe toda a questão de sustentabilidade a questão de produzir mais com menos recursos e a questão as questões ambientais também então assim a gente tem eu sempre falo que o agro tem pressão para todo lado que ele tem a pressão de alimentar o mundo e ele tem a pressão de cultivar e fazer cada vez de uma maneira cada vez melhor mais otimizada a questão de recursos enfim então assim é uma responsabilidade grande que exige preparo né de quem for assumir essa gestão e é um mercado cheio de risco né exatamente a gente tem vários né riscos climáticos riscos de mercado a própria política interfere na formação dos preços então a gente tem vários fatores externos que também interferem na gestão então por isso que tem que ter um olhar muito sistêmico sobre a gestão sobre o mercado e entender todas as demandas e todas as dinâmicas para que de fato se faça uma boa gestão Mariela eu queria que você deixasse então para a gente os contatos da consultoria da Mariela e Bife para a gestão familiar hoje no país quem quiser entrar em contato contigo para saber um pouco mais como fazer essa transferência da sucessão e esse planejamento da governança familiar perfeito as minhas redes sociais LinkedIn é Marielle Bife normal o Instagram é arroba Marielle Bife e o meu e-mail é Marielle arroba prossiga GF de governança familiar .com.br e quem quiser mandar tirar alguma dúvida quiser acessar pelas redes também fico à disposição para responder Tá certo então esse foi o Agro Talk o podcast agro da Climatempo hoje falando sobre sucessão familiar em propriedades rurais e também o aumento da participação da mulher no negócio familiar dentro do país Marielle foi um prazer conversar com você no podcast hoje do Agro Talk da Climatempo Prazer foi meu super agradeço Angela Música 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 Legenda por Sônia Ruberti